A polícia procura por homem suspeito de matar a ex-esposa a tiros. Estava foragido desde o dia do crime. No mês passado, a família acredita que o criminoso possa estar escondido aqui em São Paulo. Pega o telefone, tira a foto, tira a foto da tela, pra você ajudar a polícia a achar esse homem que está aqui em São Paulo. Quer ver? Maria Gomes de Lima, de 42 anos, era enfermeira e voltava do trabalho quando foi morta. Ela havia trabalhado a noite toda e um dos filhos tinha ido buscá-la de moto. Segundo a família da vítima, meses antes, ela já tinha sofrido uma tentativa de assassinato. O ex-marido, João Vieira Cavalcante, com quem foi casada por 19 anos, tentou matá-la com uma faca. Teve uma primeira tentativa da parte dele. Ele chegou a dar duas facadas nela e aí ela ficou internada, quase morreu também. Ela não morreu porque não era a hora. Só que no dia 22 de agosto, mesmo em companhia do filho, João disparou diversas vezes contra a ex-companheira. Ela chegou a ser socorrida, mas dessa vez não resistiu aos ferimentos. Ela já estava sofrendo ameaças dele e aí o filho estava segurando a mãe, né? Tipo, vou buscá-la pra deixar ela segura e trazer com segurança pra casa. O crime aconteceu na cidade de Crateus, no Ceará, pra onde a família havia se mudado assim que o segundo filho do casal nasceu, já que aqui em São Paulo, João estava desempregado. Ela sustentava a casa, ela sustentava ele, ela era quem corria atrás de tudo pros filhos, né? Inclusive pra ele. E ele não valorizava. Desde agosto, quando tudo aconteceu, João nunca mais foi encontrado. A sobrinha acredita que ele tenha voltado pra São Paulo, já que tem família em Barueri. E que os parentes estejam ajudando o suspeito a se esconder. Mas eu sei que ele tem familiares aqui em São Paulo e familiares lá que também ignoraram totalmente a morte da minha tia. A família dele, assim como ele, eu acho que acobertariam ele.